Se tem posições que vem ganhando cada vez mais destaque no futebol mundial recentemente, nos grandes times, nos grandes momentos, são os laterais, né? Existe muito um discurso que cada vez se produz laterais piores, ou que é difícil aparecer laterais em destaque, mas os laterais que aparecem e conseguem ganhar um protagonismo, eles são muito valorizados. A gente vê na principal liga do mundo, jogadores como Trent Alexander-Arnold, como o próprio Robertson, como João Cancelo, como Rhys James, numa relevância muito grande para times como Liverpool, Master City, e o próprio Chelsea, que é o antigo campeão da Liga dos Campeões, tirando o Real Madrid. E o Atlético, ele tem dois laterais de muita força. Você tem o Abner, que eu acho que é um cara extremamente influente no jogo, constantemente é o jogador que toca mais na bola, na partida, no jogo contra o Bahia, novamente. Então, é o jogador que o time procura, que o time tem ali como uma referência técnica para organizar o time de trás, para ser um cara com o instrutor por dentro, ou pelo corredor externo. Enfim, um jogador muito relevante para a equipe. E o jogador que vem crescendo e a torcida vem se empolgando com esse crescimento é o lateral Kelvin, contra o Bahia, mais uma atuação muito boa do Kelvin, contra o Santos já tinha ido muito bem, se eu não me engano contra o Juventude também faz uma atuação muito legal. Óbvio, não vive momentos só de atuações de nota 7,5, 8, como foi nesses jogos citados. Tem jogos que ele acaba oscilando, mas eu acho que as últimas duas partidas fica muito claro como o Atlético conseguiu um jogador que não seria tão fácil você conseguir no mercado de transferências, sabe? Porque muito se falava, ah, o Atlético precisa de um lateral, precisa de um lateral. Mas quem? A parada é essa. Quem? A gente foi para o mercado buscar um lateral. E o lateral que chegou foi o Orihuela. E me desculpa, não dá para dizer que o Alexandre Matos é ruim de mercado. A maneira como o Alexandre Matos ele eleva o nível do elenco do Atlético como um todo é, assim, exorbitante. Mas, assim, não tem lateral. A maioria dos times sofre por causa de lateral. Você tem Palmeiras com o Marcos Rocha, Corinthians com o Fagner, Atlético Mineiro com o Mariano e talvez o Internacional com o Bustos. O resto sofre. O Flamengo milionário, a torcida do Flamengo odeia o Matheusinho, sabe? São Paulo, a torcida odeia o Igor Vinícius. Sei lá, o Santos, a torcida odeia o Madson. Então, assim, é uma posição carente no futebol brasileiro. E o Kelvin, ele vem sendo um lateral que em confrontos importantes contra grandes jogadores, ele não vem comprometendo, sabe? Ah, pode ser driblado, pode perder algumas divididas, ele não vem comprometendo. Se a gente parar para pensar, o Kelvin recentemente enfrentou o Willian. O Willian fez pouco no jogo. Recentemente enfrentou o Paixão. O Paixão passou algumas vezes pelo Kelvin, mas eu vi o Paixão levando mais perigo quando ele enfrentou o Pedrinho do que é propriamente dito o Kelvin. Então, assim, teve um jogo que aquele carinha ali atrás, o autor, ele falou que o Kelvin precisava ser mais competitivo. E eu acho que essa competitividade do Kelvin, ela está chegando junto com o Luiz Felipe Escolari. O próprio Luiz Felipe Escolari, ele destaca o Kelvin na coletiva. Acho que foi até uma pergunta da Monique Villela. que fala o seguinte, pô, o Kelvin vem crescendo, vem ganhando confiança. Assim, um lateral em dois jogos, duas assistências e um gol, é que ele está num momento especial. E o próprio Filipão, ele destaca as características do Kelvin. Ah, o Kelvin é um lateral que bate bem na bola, o Kelvin é um lateral que tem bons atributos. A gente está ajudando o Kelvin ali em alguns posicionamentos, em algumas situações de jogo. Mas eu acho que esse processo que o Filipão, ele vem tendo de ser um paizão, de ver sendo uma pessoa que potencializa, influencia nos seus jogadores, é fundamental, assim, para o Kelvin e para outros jogadores também. Mas eu acho que o Kelvin, ele vem sendo um dos grandes beneficiados. Então, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que você está achando das atuações do nosso periquito. E, obviamente, mandar um salve para a KTO, que ajuda demais a gente. Se você ainda não é inscrito na KTO, não perde tempo. Utiliza o código 3 pontos, 3 numeral pontos, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Mandar um salve para a melhor academia de Curitiba. United Gym fica no bairro Água Verde e também a Evolução Piso, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Seguinte, rapaziada, vamos continuar esse papo sobre o Kelvin, que eu acho que uma pergunta importante para a gente fazer é a gente vai encarar um momento mais importante da temporada agora. Um momento que vai ter mata-mata de Copa do Brasil. Já começou, inclusive, no jogo contra o Bahia. E o Kelvin começa muito bem esse momento de mata-mata. Vai ter mata-mata de Libertadores. O Campeonato Brasileiro vai afunilar. E só o Kelvin basta. Existe toda a expectativa da chegada do Daniel Alves. Toda a relação que o Daniel conseguiu construir com o Atlético vai acabar sendo revertida numa vinda do Daniel Alves ou vai ficar só no papo, né? Então, eu acho que a questão da lateral direita, ela passa muito por aí. Será que a gente vai ter o Daniel Alves? Será que a gente não vai ter o Daniel Alves? Meu palpite, não informação. É mais ou menos informação, mas meu palpite, eu acho que o Daniel não vem. Se o Daniel vier, vai ser uma grata surpresa. Então, acaba sendo o Kelvin e o Orejuela, por enquanto, nossas opções até o fim da temporada. O Kelvin, ele consegue ser dominante? O Kelvin de hoje, eu não vou levar em consideração que é o Kelvin contra o Bahia. O Kelvin contra o Bahia é uma grande atuação. E assim, você tem atuações de destaque, mas você tem a sua média. A sua média é um lateral que comete alguns erros, sabe? Comete alguns erros. O Kelvin, ele não deixou de errar. Muita gente tá falando, ah, o Kelvin só precisava de sequência pra virar um fenômeno. O Kelvin não virou um fenômeno. Mas o Kelvin virou um jogador que é possível o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro ter o Kelvin. Sabe? É o que eu digo pra vocês. Hoje, se a gente fizer toda uma análise da relação de laterais que existe no futebol brasileiro, o Kelvin é um lateral pro terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O que pode deixar, claro, a limitação que a gente tem na posição no futebol brasileiro, mas também deixar, claro, o crescimento do Kelvin. Ontem foi uma movimentação muito legal do Kelvin, né? Porque o Pedro Rocha, ele vinha pra dentro, fazia uma dupla de ataque com o Pablo, sabe? E o corredor todo ficava com o Kelvin. E eu acho que o Kelvin, ele se deu muito bem, sendo esse cara que majoritariamente atacava do meio pra frente. O Kelvin, ele teve pouco compromisso defensivo porque o Bahia optou atacar pelo outro lado, tanto que a gente viu uma partida muito mais defensiva do que ofensiva do Abner, sabe? Mas o Kelvin, sendo esse cara do ataque nos últimos dois terços, chegando na profundidade, chegando na linha de fundo, cara, foi show de bola. Foi show de bola. O Kelvin já tinha ido muito bem contra o Santos, trazendo o jogo pra dentro, né? Acho que o Kelvin, ele começa a mostrar que pode ser um lateral com mais atributos, um lateral que não atua só pelo corredor. O lateral que atua pelo corredor, ele tem seus méritos. Mas se você só atuar por ali, supondo, quando o Canobio estiver no time, o Canobio, em alguns momentos, ele vai querer vir pra dentro. Aí o Kelvin explora o corredor. Mas em alguns momentos, o Canobio vai ser esse cara da amplitude, vai ser esse cara que alarga o campo. E o Kelvin vai ter que vir pra dentro. Então, assim, por exemplo, o jogo contra o Santos, ele me mostra que o Kelvin, ele tem essa condição. O próprio jogo contra o Libertal. O Kelvin, em algumas situações, vem pra dentro, sabe? Então, é um jogador que eu acho que ele tem uma identificação muito legal com a torcida do Atlético. É um jogador criado no clube. É um jogador que já teve momentos muito especiais, né? A semifinal contra o Grêmio. É, a final contra o Curitiba. Esse último jogo contra o Curitiba aí, certamente, ajudou o Kelvin a conquistar ainda mais a simpatia da torcida do Atlético. Talvez essa simpatia, ela faça até o torcedor passar a mão na cabeça em algum sentido, sabe? É um Kelvin de algumas limitações. É um Kelvin fisicamente limitado na questão do jogo aéreo. Ele ainda tem uma dificuldade pra mapear posicionamento de marcação. Às vezes, o lateral esquerdo passa nas costas dele e ele tá mal posicionado pra reagir buscar esse lateral. Mas eu prefiro, nesse momento, destacar o momento que ele vem vivendo muito legal com o apoio da torcida, com o apoio do resto do grupo. A gente viu como o Kelvin é querido, sabe? E tem uma questão. No ano passado, o vexado do Atlético, ele era mais dividido, sabe? O vexado do Atlético tinha um grupinho ali do Jadson, do Canezinho, sabe? Do próprio Kaiser. Os jogadores que eram muito próximos e o Kelvin era muito junto a esse grupo, sabe? Agora eu vejo o Kelvin sendo mais... Acho que o Kelvin tá solto mais, tá participando mais do grupo como um todo. Pelo menos eu sinto, assim, nos bastidores, o Kelvin mais à vontade. Mas, nesse momento, eu prefiro destacar o Kelvin que chega no fundo, o Kelvin que chega com muita força, tem essa capacidade do cruzamento, né? É um garoto que, volta e meia, acerta bons cruzamentos. É um garoto que, volta e meia, ele tem esse mérito de botar a bola numa condição de finalização pros seus companheiros. É um garoto que eu ainda acredito que tem potencial de evolução. O retorno do Canobio, como a gente falou, vai ser importante, até pra ele ficar um pouquinho mais protegido. Não acho que o Pedro Rocha, ou qualquer jogador que atua por ali, ele consiga ajudar o Kelvin, talvez o Vitor Roque mais... Mas da maneira que o Canobio ajudava, não, sabe? Tanto que o Kelvin até se sentiria mais confortável pra avançar com essa proteção do Canobio. Então, o recado que eu dou hoje é... Atuação muito legal, momento muito legal, relação com a torcida muito legal, perspectiva de evolução. Voa, periquito! Voa!